Pessoal, estamos aqui mostrando o rio e o rio chegou bastante água, o pessoal estava muito atrás essa água e hoje notando que o rio encheu rapidamente, está enchendo rapidamente e essa água estava mais recuada, hoje estamos vendo que está perto o turista chegando ali, tirando sua foto, olhando o rio, aqui é o rio São Francisco, a ponta das pedras e desde já agradecer a todos vocês que curtem as minhas publicações, eu falei assim, não iria fazer esse vídeo porque hoje é dia de descanso, eu estava um pouco cansado, ia dar uma trégua, mas olhando bem para os rios, olhando bem para a natureza eu vou fazer esse vídeo aqui de presente para vocês, né pessoal, a gente chegando no primeiro do ano precisa descansar um pouco correria, o serviço que eu faço é correria, fazendo o serviço, então a gente tem que descansar um pouco, né a gente já agradecer a todos vocês, essa água estava mais distante, né pessoal, e hoje já encontra aqui olha como esse rio encheu pessoal, olha como o rio encheu de ontem para hoje, né, chegou muita água mesmo onde a água já está, já tem um povo ali, um turista olhando o nosso rio e aonde a água estava, estava mais atrás e chegou bastante água, viu pessoal chegou bastante água, o rio enchendo é normal, que nosso rio enche, viu não vai ficar assustado, é normal, isso é normal pelo menos aí não vai faltar peixe para dentro o peixe já foi o ano todo e agora que sei que vai ter, vai ser bastante peixe, né turista está tirando foto, estamos aqui na Ponta das Pedras agradecer a todos vocês que estão visitando Chique Chique, o turista, vocês de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais vocês de cidade vizinha, da região de Irissê, valeu então galera, estamos aqui mostrando o rio São Francisco, e aqui está tudo bem, aquele solzinho, bem calmo e sei que todo mundo está de ressaca, algumas pessoas que bebem estão de ressaca mas tem umas pessoas visitando a nossa orla aqui, né pessoal eu já tomei uma cervejinha, mas estou de boa, já dormi, não fiquei na festa eu tive que dar uma saída aqui, Chique Chique, aí para o outro canto mas já estou de volta, graças a Deus, já estou de volta então pessoal, aqui eu vou encerrando mais umas publicações começando o ano com o pé direito e desde já agradecer a todos vocês que curtem as minhas publicações fique com Deus, chegando mais turistas ali, pessoal chegando outro pescando, outro pescando, e chegando mais gente, viu pessoal e desde já agradecer a todos vocês que estão em outras cidades, em outras regiões se eu for falar aqui, é muita cidade, né, e capitais então eu estou mandando um salve aqui, um alô para todos vocês, valeu